Oi gente, tudo bem? Mais uma vez estou aqui com uma super receita para tosse Dessa vez é a receita mais fácil porque ela é muito simples É simples e fácil e o efeito é muito rápido Assim com 15 minutos você vai ver, você já vai sentir o alívio da tosse Então se você está com tosse já corre para fazer essa receita Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que está com tosse, que está com gogo, que está goguenta, que está gripada Já compartilha para essa pessoa ficar aí, para essa pessoa melhorar rapidinho E antes de passar a receita já quero pedir, se ainda não está inscrito aqui no meu canal, é aqui embaixo Nesse quadradinho vermelho, clica aí gente, dê o seu like de amor E compartilha esse vídeo nas suas redes sociais E vamos lá agora para a receita Gente, olha aqui essa fruta que é a banana, que ela é riquíssima em nutrientes E por que ela elimina a tosse, Fran? Porque ela é rica em vitamina B6, vitamina C, potássio, ferro e fibras solúveis E é o resultado da banana com mel, pode ser o açúcar mascavo também, tá? Que vai dar um resultado aí perfeito nas nossas vias respiratórias Pessoal, detalhe, a banana quanto mais madura, quanto mais ela estiver pintadinha aqui a casca dela, é melhor A primeira coisa que nós iremos fazer é amassar a banana Eu separei aqui uma espátula, se você não tiver uma espátula, você pode usar uma colher de pau Porque a colher de inox, ela acaba oxidando a banana, porque aí vai ficar escura Aqui gente, eu tenho 300ml de água Enquanto eu amasso a minha banana, eu já vou colocar essa água aqui para esquentar Gente, tá aqui a minha banana, eu já amassei ela bem amassadinha, ó E agora eu vou colocar aqui 300ml de água quente Você vai mexer, ó Gente, e agora eu venho aqui com mel Pode ser açúcar mascavo também, tá? Duas colheres de sopa Ó Se for o açúcar mascavo é a mesma quantidade, tá pessoal? Duas colheres de sopa Eu deixei a misturinha aqui esfriar um pouco antes de colocar o mel Para ele não perder as propriedades nutricionais Gente, já está pronto É aconselhado que você tome ele morninho, porque ele morno, o efeito é melhor Você pode fazer e tampar, ó Eu deixo o meu aqui nesse pote E na hora que eu vou usar, gente, eu dou uma esquentada no banho Maria Que aí ele fica morninho Você pode consumir esse melado durante o dia todo De 3 em 3 horas, você toma aproximadamente 100ml Que você vai ver que isso daqui parece mágica contra tosse Então é muito bom Pode sim ser dado para criança Então está aí o vídeo, espero que você tenha gostado Se você gostou, deixe aí o seu joinha Compartilhe nas suas redes sociais E aí E aí